Música Me desculpem por ter chegado atrasada. A partir de agora vocês serão minhas queridas cobaias. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Miriam Fischer, eu sou dubladora e eu estou super feliz porque eu vou fazer um evento em Mossoró. É isso aí, eu vou participar do evento Sun no dia 16 de fevereiro. É isso aí, dia 16 de fevereiro, hein? Olha, eu vou esperar vocês lá. É lá no Hotel Vila Oeste. Eu vou fazer uma palestra para falar sobre os meus personagens de desenho, as atrizes que eu duplo, vou responder perguntas e depois a gente vai tirar umas fotos. Vai ter uma sessão de fotos, eu adoro, gente. Porque todo mundo quer sair na foto sorrindo, feliz, então é um momento muito legal. Olha, eu vou esperar vocês lá, hein? Para a palestra e para as fotos. Sejam todos bem-vindos! Vocês estão prontos para a jornada ao mundo da magia? Dia 16 de fevereiro no Hotel Vila Oeste. Vou esperar vocês, hein? Hum, vocês vão, né? Super beijos! Eu vou sim. Tá bom, então vem comigo! Alô, muita palma nessa hora! Escuta aqui, pra onde você tá me levando? Para um outro mundo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!